Olha o filhotinho aí, a mamãe está lá e ele está aqui. No passado era mamão, agora é café. Está ficando? Está ficando da ponte aqui. Olha só! Você cansou não? Olha aí, chegamos aqui na fronte Duco está puxando a torre Dois guerreiros aí, olha É grande, não é? Pô, agora Lucas soou, hein? Olha aí Cuidado, Arthur Vai não Ele morre Vou tentar procurar um Nossa, está de dia Está escuro Sombria boa aqui, olha Nossa Aqui é interiorzão, hein? É mais interior do que lá na Estrada de Una, né? Quase não passa carro Tem água aqui dentro Olha o silêncio Eu gosto daqui, viu? Vamos lá 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 Vai tomar banho com essa roupa, Arthur Quero presentear Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar Arthur, cuidado, Arthur A bênção das estrelas A nos iluminar Vida boa Cris e paz Tocando olhar Ao anoitecer Vida boa É bom demais Olhar pro céu sorrir E agradecer Você é a razão Na minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua caramentade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Oxi, cadê? No seu colo É o meu abrigo E deixe a infundar Não vai dizer Que eu não sou Sua caramentade Meu amor Por favor Vem viver comigo Não vai dizer O seu colo é o meu amigo O meu amigo trouxe o seu lado Cuidado, Astor! Papai! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão gosto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo Saber que vem o seu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrindo tão bem temorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quando menos te espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo e sorrinha Abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes à parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Que a vida é trimbalaог na susto Chegaавать해 Que a vida éㅁ Minhaバイ A vida é soato E a gente não deixa Porque cachasrzinhas Mas oi é claramente Oi a gente não dá E se olha Odlunga Al ministro Perasing Des bordado E aí, Arthur gosta aí, hein? Dá pra boca aí, Arthur, né? Olha aí, dá pra ventura. E aí, Arthur. E aí, Arthur. E aí, Arthur.